Para que um grande sonho se concretize, assim, tijolo por tijolo, é preciso que antes muitos tenham acreditado nele. Foi a partir de um grande sonho, compartilhado por mais de 200 mil vidas, que hoje, a Cacemes tem o orgulho de entregar aos servidores públicos e ao Mato Grosso do Sul o Hospital Cacemes de Campo Grande. Planejado e concebido com um conceito de atendimento humanizado e uma gestão moderna, de acordo com padrões de excelência, o Hospital Cacemes de Campo Grande será um centro de referência em saúde. A inauguração oficial será no próximo dia 6 de outubro e, no dia 10, o hospital abrirá suas portas para atender nossos beneficiários e demais conveniados. Com um total de 14 mil metros quadrados de área construída e uma equipe de 300 profissionais, o prédio está totalmente pronto e concluído. Contém o total de 111 leitos de internação, UTIs adulto e neonatal, 10 alas cirúrgicas, centro de quimioterapia, centro de diagnóstico avançado, pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Além disso, o hospital cuidará de cada detalhe para melhor atender os nossos beneficiários. Hotelaria de padrão superior, alimentação diferenciada e tecnologia de ponta. Hospital Cacemes de Campo Grande. De portas abertas para você. Seja bem-vindo a um novo tempo. O futuro chegou. Cacemes. Sempre à frente. Cuidando de você.